Sexta, sábado e domingo. Sexta-feira acabou o show, uma senhora chegou pra mim Menino, vem cá, deixa eu ver suas mãos e tal. Começou a beijar minhas mãos Olha, eu vou voltar no domingo, viu? Vou sentar na primeira fileira. Falei, tá bom Que bom, né? Aí o show começava 9 horas no domingo, 6 horas da tarde Ela já tava lá, né? A senhora já esperando, né? Nem eu leio os técnicos Nem o pessoal tinha chegado ainda, ela já tava lá esperando Aí tal, chegou, né? E sentou e tal, e ficou lá esperando o show E ficou o show inteiro assim, olhando pra mim, nem mexia Aí tal, eu falei, acabou o show, ela foi direto lá falar comigo Vem cá, menina, me abraça, deixa eu ver, vem cá e tal Que linda, aquela música que você tocou do Noel Rosa, né? Aquela, é... As Rosas Não Falam, né? Falei, não, mas as Rosas Não Falam não é do Noel Rosa, é do Cartol Não, mas não tem problema, é bonita assim mesmo, eu gostei demais E tal, e começou e tal Aí de repente ela virou pra mim e falou, olha, eu vou te dizer uma coisa Falei, o quê? Eu sou tetraneta de tiradentes Falei, o quê? Ela foi lá no carro, arrancou um protocolo desse tamanho da bolsa Câmara dos Deputados, sei o quê, alega lá, tetraneta de tiradentes e tal, não sei o quê E mostrou pra mim, falei, nossa mãe, que bom, né mãe? O que que eu posso fazer, né? O que eu quero ver com isso? Ela falou, não, é o seguinte Eu tenho 86 anos, sou tetraneta de tiradentes Recebo 38 salários Aí ela virou bem pro meu olho e virou assim Falei assim, e moro sozinha, vive Aí não teve jeito, rapaz Aí o meu empresário tava do lado E ele ouviu, né? Eu falei, nem que se eu quisesse esconder essa história, ele ia espalhar Mas aí eu pensei em dar uma resposta pra ela Eu ia falar, não, mas eu não adianta porque eu sou tetraneta do rapaz que enforcou tiradentes Eu ia falar pra ela Eu falei, eu matava ela ali, né? Aí deixei, deixei por isso mesmo Aí eu falei, não, da próxima vez eu vou lá na sua casa e toco Toco de Germando Reis pra você Aí ela ficou contente Vou fazer Eu vou fazer um improviso com a Larinsa Porque ela nem sabe o que eu vou fazer Nem eu sei Então vamos começar com vocês Então vamos começar com vocês Então vamos começar com vocês Obrigado Então vamos começar com vocês Então vamos começar com vocês Então vamos começar com vocês E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.